Música Vejam bem A gente mora num país bem fodido, né? Pelo próprio neoliberalismo Mas... Hum! Conforme um videozinho que eu fiz ontem Mostra claramente que a gente tem manutenção Pelo menos manutenção faz Sabe? Fiz outro short ontem exatamente mostrando isso A manutenção da ferrovia É o mínimo, gente É o mínimo O mínimo que você tem que ter manutenção Existe um sistema econômico Em que nem o básico é feito Não tem como ele funcionar Então existe um punhado de leituras Sobre o que está acontecendo Sobre por que o OTAN não consegue vencer A Federação Russa A China O Xi Jinping Tanto que esse céu está bonito O Xi Jinping zoou na cara dos ocidentes Ele falou Não, a Rússia dá conta sozinha desses 50 países O que ele não disse Por educação É que a questão não são 50 países É o sistema deles Capitalismo financiista Capitalismo financiista Não tem como ganhar a guerra Ele vive da guerra Mas não de ganhá-la Mas de causá-la De levar o caos Destruição Ele precisa disso Só que ele só consegue fazer isso Em país pequeno Em país fraco Certo? Aí ele consegue Consegue levar o caos Uma nação igual o Brasil Com militares vendidos Traidores Entreguistas Inúteis Incompetentes Com A igreja evangélica E a teologia Da prosperidade Que foi trazida Dos Estados Unidos Nos anos de 1970 Como agronegócio parasita Uma economia financiarizada Aí dá Cara, eu encanto Com esses tons de azul Encanto com esses tons de azul Mas o que ele está falando Nesses países Dá conta demais Levar caos e destruição Agora quando eles enfrentam E até porque aqui Eles daravam o neoliberalismo O que foi Fernando Collor de Mello Fernando Henrique Cardoso O golpista Traidor Miserável Michel Temer E antes dele Que levou ele Sérgio Moro E o pastor Eduardo Cunha E depois dele O miliciano O... Né? Aí é fácil Fácil Em um país como esse Você levar o caos Semear a destruição Mas a grande questão É que o regime Da China Do Irã Da Coreia Popular Da Federação Russa É outro E esse regime Esse sistema econômico Eles não conseguem derrotar É sobre isso Que a gente está falando É isso que deve ser dito Perfeito? E esse é o ponto Todo o resto É perfumaria O ponto central É exatamente este Este A superioridade Do socialismo industrial Sobre o capitalismo financeiro A superioridade do sistema Que faz Trem bala Mil quilômetros por hora Verso que não consegue Fazer manutenção básica Em ferrovia Do século XIX É isso Qualquer guerra Nessas condições Vai ter sempre o mesmo resultado Sempre o mesmo resultado Ok? Cuidem do frio Se vocês tem condição Dõem abrigo Coberta Sabe quando eu falo abrigo É nesse sentido Né? Coberta Cobertor Abrigo No sentido de roupa Blusa Para pessoas Que não tem casa Se a região de vocês Foram Tipo o centro-sul Se vocês estão no nordeste Na amazônia Vocês estão numa melhor Do que a nossa Mas aqui no centro-sul Vai dar ruim Então ajude quem pode menos Ok? Foi Sinceramente Eu De fato Não consigo Conceber Não é Só não acreditar Não consigo conceber Como existem pessoas Que levam a sério A chance dos Estados Unidos Terem qualquer chance Numa luta direta Ou indireta Contra a Federação Russa Ou contra a China É incrível Como aparentemente Não se percebe A enorme inferioridade Produtiva Econômica E de engenharia Dos Estados Unidos Em relação a essas Potências Eroasiáticas Os Estados Unidos A infraestrutura Dos Estados Unidos A capacidade industrial Dos Estados Unidos A capacidade Tecnológica Dos Estados Unidos Está derretendo Está apodrecendo Aos olhos de todo mundo E ninguém quer ver Mas a realidade está aí Gente Olha Falar para vocês Estou usando blusa Jaqueta Chega a ser blusa As quatro horas da tarde Aqui no sul de Goiás A temperatura Pum Esfriou Está uma doidura Agora Se tem um lugar Onde o tempo Não está esfriando É na Eurásia Ocidental Desde Do Mar Vermelho Até o Mar Báltico Essa é a faixa Do mundo Atenta a civilizações Onde o pau Está Para cair a folha Se já não está cantando Bom A questão Aqui Nós postamos Um videozinho Um short Menos de um minuto Mostrando Uma ferrovia Dos Estados Unidos E O início Da construção De outra Na China Dos Estados Unidos Com os trilhos Totalmente Tortos É culpa do free Não Não é culpa do free A China está fazendo Fez Uma ferrovia Atravessando o Himalaya As temperaturas Chegam a 40 graus Abaixo de zero E a China tem ferrovia Na Sibéria Porque o norte Da China É fronteiriça Da Sibéria E a China Também tem Ferrovia No deserto Gobi Essas três áreas São muito mais free Que qualquer lugar Dos Estados Unidos Fora o Alasca O problema é frio O problema é falta De manutenção Certo? O frio tem na China Como eu disse Muito mais Não tem manutenção Certo? Exatamente Não tem manutenção E um país Que não consegue Fazer manutenção De ferrovia Que não consegue Fazer freio Não pode pensar Em ganhar Uma guerra Da federação Sena Quando você Chamar o governo Chegar Sim O que é isso?